Olá, meus irmãos! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vós do coração. Mais uma vez, eu, pastor Vanderson Medeiro, trazendo para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje a temática dessa reflexão é Aprendendo com as portas fechadas na Bíblia. Exatamente. Existem algumas passagens bíblicas que mostram momentos ou ocasiões em que as portas estavam fechadas. E através de cada porta, no mínimo aqui, cinco portas eu vou falar nessa reflexão para trazer lições para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva por gentileza, curte esse canal, esse vídeo, compartilha para muitas pessoas para que também possam ser edificada pela Palavra de Deus. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para a reflexão de hoje em nome de Jesus. Bom, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, a primeira porta que eu quero mencionar é a porta chamada de porta fechada para buscar a Deus. Que porta é esta fechada que se encontra na Bíblia? Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Olha o ensinamento do Senhor Jesus dizendo assim, Então a primeira lição que eu aprendo com a primeira porta fechada é a porta do nosso quarto. Isto fala de intimidade diante do Senhor Jesus. Quando a gente entra no nosso aposento, no nosso quarto, você em particular, você fala com o seu Deus e o seu Deus que está te vendo em secreto vai te recompensar. Ninguém precisa saber do seu problema. Tem momentos que ninguém precisa saber da sua situação, do que você está passando. Cabe você e há o seu Deus. Então a primeira porta fechada é a porta do quarto. Então o Senhor está nos ensinando para que possamos ter essa intimidade com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala os teus segredos para Jesus. Com certeza, primeiro ele vai te ouvir, segundo ele vai te responder. Vamos para a segunda porta, chamada de porta fechada para receber o milagre. Semelhante à primeira porta. Onde se encontra essa porta fechada? Segundo a Zeis, capítulo 4, verso do 1 ao 7, A história daquela mulher que ficou viúva e ela ficou com dívidas que o seu esposo deixou após o seu falecimento. Os credores iam na porta da sua casa levaram os seus filhos. Então ela fica desesperada e encontra o profeta Eliseu que bateu na porta da sua casa. Enfim, resumindo a história que você já conhece, aquela mulher tinha apenas um pouco de azeite dentro da sua casa. O profeta perguntou, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho apenas um pouco de azeite. Aquela mulher, por ódio do profeta, ela vai pedir vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. E quando ela pega aquelas vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, ela entra no teu quarto, ela fecha a porta do quarto. Enquanto a porta do quarto estava fechada, a Bíblia diz que o azeite não parava. Foi multiplicando aquele pouco azeite. Ela vai enchendo todas as vasilhas de azeite. E diz a Bíblia que aquela mulher, ela pagou as suas dívidas através do azeite, que tinha muito valor naquele tempo e naquela época. Então, a gente aprendemos o quê? Há momentos que o seu milagre vai ser alcançado. A sua vitória vai ser alcançada quando você fechar a porta do teu quarto. E ali o milagre vai acontecer. Terceira porta, porta fechada para festejar. Porta fechada para a festa das bodas. Onde você encontra esta porta fechada? Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 10. Em diante, a parábola das dez virgens. Quando as cinco virgens loucas, insensatas, foram buscar azeite, Enquanto isso, as cinco prudentes foram até as bodas, junto com o noivo. E ali, naquela festa, entrando as noivas, entrando os convidados, a porta se fecha. E ali eles estão comemorando a festa de casamento das bodas do noivo, representando esta parábola das dez virgens. Então, esta é a porta de festejar. É a porta da comemoração. Nem toda porta fechada significa sinônimo de derrota, de tristeza. Não. Mas, às vezes, porta fechada é sinônimo de que, através dessa situação, Deus permitiu que essa porta se fechasse. E é dentro desta porta que você ainda vai festejar. Você ainda vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Pega esta visão. Vamos para a quarta porta, chamada de porta fechada para escapar do destruidor. Onde está esta base? Exo do capítulo 12, verso do 1 ao 23. Toda aquela história que sabemos que Deus pediu para Moisés passar sangue nos umbrais das portas das casas do povo de Israel. Porque, à noite, ou perto da minha noite, Deus ia enviar um destruidor, um anjo destruidor. E toda a casa que não tivesse a marca do sangue, seriam destruídas. Mas a casa que tivesse as portas com o sangue, eles seriam poupados daquele destruidor. Claro, tudo isso dentro de casa, com a porta de casa fechada, junto com as suas famílias. Então, foi através disso em que o destruidor não destruiu as famílias que tinham a porta da casa fechada e com marca do sangue nas portas. Então, que porta seria esta? A porta do nosso coração. Precisamos fechar a porta do nosso coração contra o nosso inimigo, não dando brecha em nenhuma área de nossa vida. Temos que fechar o coração para o nosso inimigo, fechar as brechas e abrir o coração para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos para a última porta fechada e que vamos aprender com ela. É a porta da arca. Lá no início da história, no dilúvio, vocês lembram que Deus pediu para que Noé fechasse a porta por lado de dentro? E Deus, com certeza, Deus fecha por lado de fora. Você observa que Deus usou Noé, Noé pregando que o dilúvio ia acontecer. Todos os moradores da terra achando que Noé estava doido, que Noé já era um crente fanático, como isso acontece nos dias de hoje. Achando que Noé estava doente já, pela fé. E, então, eles não deram ouvido à pregação de Noé, o pregoeiro da justiça do Antigo Testamento. O que aconteceu? Veio o dilúvio. Aí as pessoas tentaram entrar depois que Noé, com a sua família e com os animais, conforme Deus ordenou, Deus fechou a porta, ninguém entrava e ninguém saía. Esta porta, eu coloquei o nome, é o fim da oportunidade. É um grande perigo. E a mensagem de Deus para esta última porta fechada na Bíblia é Não espere em que a porta da graça se fecha. Vem para dentro desta arca que representa Jesus Cristo, enquanto ainda há oportunidade. Chegará dias em que esta porta vai se fechar. E depois que esta porta se fecha, ninguém abre. Porque Deus é o Deus que abre porta, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Está lá em Apocalipse. Esta é a reflexão de hoje. Foi uma reflexão bem rápida, bem objetiva. Mas que você possa refletir nestas palavras em nome do Senhor Jesus. Aprendendo com as portas fechadas na Bíblia. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, reforçando. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curte este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela poderosa palavra do nosso Deus. Até o próximo vídeo. Permitindo o nosso Deus, Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho